O Senhor Jesus aprendeu Mamu, bebida, o que me pode virar? Mamu, bebida, o que me pode virar? O bebê, o que é da o Jesus vim virar? Eu sou a ser como você, meu irmão, e vem virar? Pagem na patra, pisa de namorada Pagem na patra, pisa de namorada Mamu, bebida, o que me pode virar? Mamu, bebida, o que me pode virar? Mamu, bebida, o que me pode virar? O bebê, o que é da o Jesus vim virar? Eu sou a ser como você, meu irmão, e vem virar? Eu sou a ser como você, meu irmão, e vem virar? Eu sou a ser como você, meu irmão, e vem virar? Eu sou a ser como você, meu irmão, e vem virar? O que é isso? O que é isso?